Estou no toque da pele, no gosto do beijo Sua ausência enlouquece, é bem mais que desejo Sempre nos surpreende, porque é sempre diferente Todos acham que entendem e entendem porque sentem E não faz distinção de raça, cor ou credo Para muitos é dor, para outros remédio É tão simples e assusta, inspira medo e vontade É o motivo da busca, transforma a realidade Nada tem graça sem amor Que o amor, por favor, aconteça E se trouxer prazer ou dor Que nunca mais desapareça Nasce da sintonia, seu fim ninguém sabe Todo homem deseja que ele nunca se acabe Um tesouro delicado, nunca fácil de encontrar Exige todo cuidado pra poder multiplicar É sua intensidade, só o coração pode dizer E com reciprocidade é mais difícil de acontecer Mas por sorte ou destino, sempre surge de repente É o melhor dos desatinos, porque sempre surpreende Nada tem graça sem amor Sentimento que inverte a lógica O grande e verdadeiro amor É coisa mágica Corra a lógica Porque o amor dá Não faz distinção, sempre surge de repente E se dá a moonlight Nada tem graça sem amor Que o amor, por favor, aconteça E se trouxer prazer ou dor Que nunca mais desapareça Nada tem graça sem amor Sentimento que inverte a lógica O grande e verdadeiro amor É coisa mágica É o som dos subirem os palmares Olha só, já tem um single aqui A gente trouxe pra mostrar a capa Vou mostrar aqui, então Diga aí, seu Guilherme Mais um disco chegando É o segundo disco da banda Segundo disco, né cara A gente tem um processo assim um pouco demorado de produção A gente levou mais ou menos uns 5 anos pra fazer o primeiro Que foi o Rock Samba que a gente lançou em 2007 E a gente começou a trabalhar nesse álbum em 2010 E demorou mais ou menos até agora pra ficar pronto mais ou menos 4 anos aí E a gente... Esse dia eu tava conversando bem com o pessoal Tipo, caiu a indústria fonográfica Acabou E eu acho que a gente ainda tá... Algumas pessoas ainda querem trabalhar num processo fabril Assim, de que músico tem que trabalhar um disco por ano E não dá tempo de tu trabalhar o disco Não dá tempo de as pessoas conhecerem a tua música Ou tu vai até transformar a tua música de um disco pro outro, né cara Acho que é fundamental esse espaço assim Fazer conforme a banda se propõe a fazer, né cara Eu acho que sim Eu acho que as músicas amadurecem nesse período também, sabe Tu vai definindo mais a questão de arranjo De como ela fica melhor Sempre tocando, né Praticando ela E a gente também teve uma mudança de processo Assim, a gente... O primeiro disco a gente gravou num estúdio Que a gente contratou Que era com o Frué, Studio 12 E nesse trabalho a gente investiu em comprar alguns equipamentos E fazer tudo home studio Então a gente fez praticamente quase tudo que tem nesse CD em casa E isso dá uma liberdade maior Dá uma autonomia maior no trabalho E com certeza o resultado é bem diferente Assim, a gente se sente bem mais à vontade, né Eu gostaria que fosse um processo mais ágil Porque eu não penso na questão da fábrica De ser fabril Mas eu acho que a gente tem música E tem bala na agulha Pra ficar lançando muita coisa, sabe Mas eu acho que precisa sim De um período pra amadurecer o trabalho E escolher as melhores, assim, pra botar no CD Bom, tem essa coisa de internet também Favorece também Sabe que é legal trabalhar um álbum Pensar que faixa vai antes, vai depois Toda essa questão A gente pode, de repente, soltar uma música Faz parte do processo também É, eu acho isso aí bem legal É uma tática que a gente usa bastante De lançar single Assim, a gente usou no primeiro E usou nesse também Inclusive esse álbum que a gente tá lançando agora Que é o Nossas Energias A gente lançou três singles antes Que foi dessa música Coisa Mágica Que a gente tocou agora Foi o primeiro single Depois a gente tocou Lançou o single de Astral Que é uma música que tem a participação da Vanessa Da Dupla Cause e Vanessa E por último a gente lançou um single Do Direto ao Ponto Que é uma outra música também Que compõe esse CD E é legal porque Tu vai aproximando teu público Tu vai mostrando novidade Tu vai trabalhando Enquanto o álbum completo não fica pronto E eu acho que é uma Uma maneira também nova De curtir o som Hoje em dia a gente sabe Que muita gente baixa um som Baixa dois É difícil tu baixar um disco inteiro Ouvir o disco inteiro Botar aquela coisa de ouvir Do início ao fim Sabe? Então eu acho que é uma questão Que a gente também Precisa se adaptar um pouco Lançar coisas esporádicas Enquanto o trabalho final não vem Mas a gente tem essa Esse prazer de também De chegar o momento Lançar um conjunto de obras Assim né? Porque eu acho que esse conjunto Esse álbum Representa uma fase do artista Um discurso né cara Vocês dizem que as músicas Soltas dizem alguma coisa Mas elas juntas E na ordem que a gente escolhe Ela também tem algo a dizer também Claro com certeza Com relação ao processo de vocês cara Tipo vocês estão no home studio Mais fácil também Mais tempo Porque vocês misturam muitos elementos E sempre foi essa ideia Então poder experimentar mais Também ajuda no processo né cara Ajuda bastante A gente teve um período Que eu morava num lugar E eu tinha o meu produtor Que tocando cavaquinha aqui pra gente E ele morava atrás Então assim tipo A gente tinha uma ideia Ia lá e gravava Tinha uma outra ideia Tava de tarde E lá tomava mate e gravava Então assim Era uma coisa muito tranquila Muito espontânea Então captava sempre Os melhores momentos Os momentos que a gente tava Bem relaxado Bem tranquilo E isso aí com certeza Reflete no som depois né Bom e o disco tá vindo E já tem um show de lançamento Músicas Só músicas do novo disco né Com certeza né Tem sempre os clássicos da Wander Mas tem também parcerias Como é que vai ser a função desse show Assim cara Assim cara A gente tá agilizando A gente gosta bastante Um bar que a gente Tocou bastante no começo da carreira E eu considero E eu acho que muita gente Considera um templo do rock Aqui em Porto Alegre né E eu acho que tem um cenário Muito bacana de tocar lá E a gente tá chamando a galera Pra participar desse show aí Vai ter projeção de vídeo digital A gente vai fazer alguns momentos de intervenção Assim que vai ter show de luz e tal Percussão antes de começar Então a gente tem algumas surpresas na manga aí Pra deixar o show mais interessante sabe A gente sabe que hoje em dia A gente tem que fazer mais que a música Eu acho que a música ainda é essência Mas a gente tem que fazer a apresentação ao vivo Ser uma coisa diferenciada assim A gente busca fazer isso através de parcerias assim Então a maioria das coisas que a gente conseguiu Pra esse show foi parceria, colaboração mesmo Amizade tipo quase custo zero sabe Aquele negócio de orçamento Mínimo Mínimo E aí a gente consegue Tem conseguido fazer coisas bem legais assim com isso Vou te interromper pra encerrar o programa já Pode ser, pode ser E a gente escuta Na finadeira uma música que dá o nome É o disco novo dos Uberis Palmares E o Radar volta amanhã com mais música ao vivo Na manhã tem uma série de... É... Bom, enfim Assista, assista ao programa amanhã Cerveza total 18h30 aqui TVE Confira que nós estaremos aqui de alguma forma Ou outra Ou não Não, estaremos sim Então Zubiro Palmares Bora lá pessoal Massas energias Permita-me estabelecer uma conexão direta entre o meu e o seu coração O que eu sinto me empurra usar a comunicação Pra transmitir toda a minha emoção Sua frequência ainda não sei achar Me ajude a conseguir sintonizar Não desvio olhar, deixe o lance rolar Beijar, dançar, se entregar Então transmita Então receba Seja uma antena E um transmissor Por energia Que vale a pena Alma serena Daí recebe Amor Sembra . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.